Logo no início da noite de quinta-feira, a Polícia Civil conseguiu identificar e solucionar um crime bárbaro que aconteceu na cidade de Pimenta Bueno. As equipes, ao realizar dirigências, conseguiu localizar um homem de 28 anos de idade acusado de ter cometido o crime de feminicídio no município. A jovem de 32 anos, Antoniele Nunes Martins, que foi encontrada na manhã de quinta-feira por policiais e familiares, ela foi vítima de um homem de 28 anos, o qual mantia uma relação amorosa. De acordo com as investigações, a jovem estaria grávida e iria revelar essa gravidez. E ela teria comentado para o seu companheiro que ele deveria assumir a gravidez e também o filho dela, uma criança de apenas 3 anos de idade. Ele, insatisfeito com a situação e como é casado, acabou realizando um crime bárbaro, matando a jovem de 32 anos com um estragulamento. Para os policiais, ele afirmou que teria estrangulado ela e, com medo de que ela acordasse, acabou pegando uma faca e ainda deferindo um golpe na sua garganta. Com isso, a equipe da Polícia Civil narrou todos os fatos e, após ele ser ouvido, ele acabou sendo liberado. Como a própria lei diz, ele teria que ser liberado para que apenas pudesse ser preso após a Justiça decretar uma prisão preventiva. Parabéns para a Polícia Civil, que conseguiu rapidamente desvendar esse crime bárbaro, que comoveu toda a cidade de Pimenta Bueno e também o estado de Rondônia. Lamentavelmente, a jovem de 32 anos, Antonielli Nunes Martins, deixa um filho de 3 anos e foi vítima de feminicídio na cidade de Pimenta Bueno. Com imagens de Ney Santos, Márcio Gomes para o jornalismo da TV Suruí.